É manhã, e Dave começará a sua viagem de volta do Oregon daqui a algumas horas. É a hora da verdade na Sala do Ouro. Tá bonito. Realmente parece muito bom. Para bater a meta de um quilo e meio de Dave, a equipe Duren precisa de um dos melhores resultados que eles já tiveram. Tivemos uma semana difícil. Precisamos de uma boa notícia. Mas será que conseguimos? Vamos pesar? Então tá. Vamos, Nelson. Hora pesar. Eu acho que essa balança não vai mais aguentar o nosso ouro. Nós contávamos em gramas. É. Vamos torcer, então. Então vamos usar a grandona. Tá chegando a hora da verdade. Lá vai. Caramba. Um quilo, um quilo e vinte. Ainda tem muito nesse bote. Ah, cara. Vamos lá, gente. Vai. Vai. Um quilo e trezentos. Quero mais. Sem miséria. Vamos embora. Um quilo e trezentos. Vamos, vai, Jesse. Eu tô ficando arrepiado. Vai, vai. Ouro. Um quilo e quatrocentos. Ainda tem mais. Continua. Tem mais em uma semana. Um quilo e meio, gente. É. Agora sim. Muito bom. Todo mundo adianta. Parabéns, pessoal. É. Muito bom. Cinco caras em uma semana. Aí, pessoal. Falando sério agora. Todas as orações pela manhã e vocês trabalhando dobrado e tudo mais. Isso aqui, cara, me deixou orgulhoso dessa equipe. Verdade. Isso é muito ouro, cara. É muito ouro. Sem dúvida. Em apenas uma semana de trabalho, a equipe Turing minerou quase 100 mil dólares em ouro. E fez isso com uma pessoa menos. Fala sério. Tipo, acabamos de minerar um quilo e meio. Eu jamais imaginei, juro por Deus, que tiraríamos um quilo e meio em uma semana. Não poderia ter vindo em melhor hora. Com tudo que o Dave tá passando. É uma ótima notícia, cara. Tô doido pra contar pra ele. Conseguimos. Batemos nossa meta. Acho que o pai do Dave, o Jim, tá dando os parabéns pra ele. Pra uma semana, um quilo e meio é realmente bem especial. Nós enfrentamos muita coisa essa semana. Tivemos um fiasco das elevações sul e toda aquela sobra. Tivemos o vazamento da calha. Tivemos vários problemas. Os caras estão trabalhando muito pra me trazer esse concentrado. Essa é a parte mais divertida desse trabalho. Ver o que sai desse lado. Quando eu entrego um pote de ouro pra eles, vejo sorrisos. Então, todo dia que temos um resultado muito bom, todo mundo fica muito feliz. Eles contam comigo. Então, eu não posso fazer besteira. Com o ouro limpo, Dave reúne a equipe para ver se a aposta deles deu certo. Beleza, gente. Opa! Casey, pega aquele pedaço de compensado. Foi uma semana e tanto, Dave. Essa foi difícil. Eu agradeço por terem me deixado ir e eu sei que foi difícil pra equipe, pra operação. Mas eu tive que ir ver, meu filho. Família é família. Eu agradeço o Jason por ter assumido a liderança e tomado a decisão sobre o canal. O Nate estava do lado dele. E você fez um bom trabalho no trabalho. Obrigado, cara. Ele também mandou bem na escavadeira. O Chris conseguiu abrir o cofre. Ele tirou terra daquela vala com a gente. Será que só conseguimos metade dessa semana? É, um pouco menos. É, estamos tirando um quilo e meio por semana. Deve ter metade do rendimento de uma semana, porque ficamos parados. Se tiver 700 gramas, já seria ótimo. 700 seria bom. Se der isso, só te digo que voltamos ao canal principal. Vamos pesar e ver o que tem aqui. Vamos nessa. Cara, tem uns pedaços grandes. 140. 280. 420. 570. 570 em meia semana? Peraí, tem mais. Passou de 700. E continua. Não acredito. 850 gramas. 850 gramas. Olha isso. 850. Extraiu mais de 60 mil dólares em ouro em apenas meia semana. nos recuperamos. Temos criar uma coreografia com o equipamento. Tiramos toda aquela sobra e chegamos na terra boa. Essa semana foi demais. Mesmo com todos os problemas. Tamo junto? Tamo junto. Tamo junto! Obrigado.